Olá, estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo. Falaremos nessa aula agora sobre licitação. Eu queria muita atenção nessa aula porque é um dos assuntos mais cobrados na área do Direito Administrativo, é o tema licitação. Então muita atenção nessa aula, nós traremos muitas novidades para vocês, falaremos aí diversos assuntos interessantes que com certeza sempre cobram nas provas de primeira fase de concurso de cartório. Tudo bem? Vamos lá então. Professor, o que é licitação? Meus queridos, licitação é um procedimento administrativo obrigatório que antecede a celebração dos contratos administrativos. Lembram da nossa última aula sobre os contratos administrativos? Em regra, os contratos administrativos devem ser precedidos de licitação. Tudo bem? A licitação, meus queridos, ela tem três finalidades. A primeira finalidade da licitação é a busca da melhor proposta para a administração. A segunda finalidade é a finalidade de oferecer iguais condições para que todas as pessoas que queiram contratar com a administração, que eles consigam essa contratação. Então, fornecimento de igualdade de condições para todos que queiram contratar com a administração. E, por último, a terceira finalidade da licitação é o que? A promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Esta terceira finalidade foi incluída na lei 8.666 de 93, a lei de licitações, pela lei 12.349 de 2010. Falo sempre dessa terceira finalidade porque ela é muito cobrada em provas, em razão de ser uma novidade aí trazida no ano de 2010. Então, a terceira finalidade é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Professor, eu já poderia nos dar um conceito doutrinário de licitação? Vamos lá, então, meus queridos, para você anotar. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela nos traz um conceito muito bom de direito de licitação. Vamos lá. Para a professora Maria Silvia, licitação é o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício de uma função administrativa, e aí nós incluímos aí todos os demais, o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, mas no exercício da função administrativa, então procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento de convocação, a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais o ente público selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato administrativo. Tudo bem? Vou colocar o conceito aqui para vocês, para que você possa pausar o vídeo e anotar com muita calma, o conceito aí da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato administrativo. Tudo bem, meus queridos? Professor, qual é a natureza jurídica da licitação? Lembrando, meus queridos, que sempre quando falarem sobre natureza jurídica é o enquadramento de determinado instituto no direito. Então, falar sobre natureza jurídica é verificar dentro do direito, dentro das categorias do direito, onde nós podemos enquadrar esse instituto. De todas as categorias do direito, nós enquadramos a licitação na categoria de procedimento administrativo. Então, se perguntarem na sua prova qual a natureza jurídica da licitação, ela tem natureza jurídica de procedimento administrativo. Professor, sobre a competência para legislar, eu lembro que na Constituição, nós temos lá no artigo 22, que o artigo 22, inciso 27, nos diz que é competência privativa da União legislar sobre normas gerais de licitação. Meus queridos, muito cuidado, viu? Se perguntarem na sua prova conforme a Constituição, você deve responder que a competência é privativa da União para legislar sobre normas gerais sobre licitação. Mas se te perguntarem em relação à doutrina, a doutrina entende que é competência concorrente, ou seja, cabe à União legislar sobre regras gerais, mas a competência concorrente dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, também para legislar sobre normas específicas sobre licitação. Tranquilo? A doutrina entende que esse inciso, na verdade, que essa competência em relação à licitação, deveria estar prevista não no artigo 22, mas lá no artigo 24, que fala sobre as competências legislativas concorrentes. Tudo bem? Fica então essa divergência entre o que diz a Constituição e o que diz a doutrina para que você saiba na sua prova. Constituição, competência privativa da União. Doutrina, competência concorrente. Professor, se não falar nada na minha prova, qual é a competência? Você vai no texto da Constituição, certo? Competência privativa da União, conforme o artigo 22, inciso 27. Agora, se te perguntarem conforme a doutrina, você deve responder que a doutrina entende que é competência concorrente. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Vamos lá. O nosso estudo tem como objeto principal a Lei 8.666 de 93, a Lei de Licitações, a lei que prevê aspectos gerais sobre o procedimento licitatório. Tudo bem, meus queridos? Vamos lá, então, falar sobre a Lei 8.666 de 93. Antes de iniciar sobre a Lei 8.666 de 93, eu gostaria de falar para vocês sobre a obrigatoriedade de licitação. Professor, quem são os sujeitos que estão obrigados, que têm o dever de licitar? Então, a administração, mas também o poder legislativo, o poder judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, os órgãos da administração pública direta, todos devem licitar, quando no exercício da sua função administrativa, certo? As autarquias e as fundações públicas, que nós já estudamos, as agências reguladoras e agências executivas, as associações públicas, os consórcios públicos, lembra que nós só estamos revisando agora tudo que nós já estudamos, as fundações governamentais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Lembra que nós tínhamos uma divergência quando nós estudamos sobre as empresas públicas e as sociedades de economia mista? Prevalece o entendimento e o STF já decidiu que empresa pública e sociedade de economia mista têm obrigatoriedade de efetuar licitação, tudo bem? Fundações de apoio e os serviços sociais do Sistema S. Os serviços sociais do Sistema S, SESI, SENAC, também devem fazer licitação. Tem dois temas que eu gostaria de falar para vocês, que é sobre as organizações sociais e sobre as OSCIPs, as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público. As organizações sociais e as OSCIPs, em regra, não precisam licitar. Entretanto, é obrigatória a realização de licitação para obras, compras, serviços e alienações contratadas por essas entidades com recursos ou bens repassados voluntariamente pela União. Então, se nós tivermos recursos ou bens repassados voluntariamente pela União para a aquisição desses serviços ou para essas alienações ou obras, há obrigatoriedade da licitação, tudo bem? E uma última exceção que eu gostaria de falar para vocês, que é o seguinte, os conselhos de classe, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o nosso CREA, eles têm obrigatoriedade de licitação, porque são autarquias profissionais, têm o dever de realizar licitações. Entretanto, vocês devem se recordar dos nossos estudos, a Ordem dos Advogados do Brasil, para o STF, o STF modificou a natureza de autarquia do AB. Então, para o STF, a OAB não possui mais natureza de autarquia e, portanto, não se sujeita aos ditames impostos à administração direta e indireta. Portanto, a OAB, somente a OAB, de todos os órgãos de classe, não se submete à licitação. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Professor, quem mais não tem o dever de licitar para a minha prova? Vamos lá. As empresas privadas, com certeza, não têm obrigação de licitar. Mas também, para a nossa matéria, os concessionários de serviço público, os permissionários de serviço público e também os delegatários de serviço público. Quem exerce o serviço público por delegação, seja por concessão, seja por permissão ou por delegação, no caso das atividades notariais de registro, não há falar em licitação. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Então, beleza. Isso é o que eu ia falar para vocês sobre a obrigatoriedade ou não obrigatoriedade de licitação. Vamos lá. Que sempre cai em prova. Sempre cai em prova essa matéria e você não pode se confundir. Vamos lá. Tipos de licitação. Meus queridos, tipo de licitação não se confunde com modalidade de licitação. Então, vamos lá, para deixar bem claro para vocês. Tipos de licitação. Tipo de licitação está relacionado aos critérios para julgamento das propostas. Então, tipo de licitação, julgamento das propostas. Nós temos menor preço e melhor técnica. Técnica e preço, maior lance ou oferta. Esses são os tipos de licitação. Menor preço, ou seja, vence a licitação aquela empresa que ia apresentar o preço menor. Melhor técnica, utilizada exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual. Então, nós temos a melhor técnica como tipo de licitação. Melhor técnica e preço, também para serviços de natureza intelectual. E aí, nós temos uma junção da técnica e preço e o maior lance ou oferta, que é utilizado para a modalidade de leilão. Tudo bem? Mais uma exceção para vocês, que a lei 8.666, ela nos diz que a contratação para bens e serviços de informática, nós utilizaremos a técnica e preço. Então, a lei determina que nós devemos utilizar técnica e preço para a contratação de bens e serviços de informática. Tudo bem, meus queridos? Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Você não deve confundir também que nós temos uma modalidade licitatória determinada concurso, certo? O critério para julgamento das propostas na modalidade de concurso é o melhor trabalho técnico, o melhor trabalho científico ou artístico. Tranquilo, meus queridos? Então, na modalidade concurso, nós temos o tipo de licitação, melhor trabalho técnico, científico ou artístico. Tranquilo? E agora, para você não se confundir, nós falaremos sobre as modalidades de licitação. Modalidades licitatórias são os diferentes ritos, os diferentes procedimentos para o processamento da licitação. Então, tipo de licitação está ligado a critério de julgamento. Preço, técnica, técnica e preço, lance ou oferta, ou então técnica e preço, ou então, no caso de concurso, melhor trabalho. Agora, modalidade de licitação são os diferentes ritos. E aí nós temos sete modalidades, meus queridos. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, consulta e pregão. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, consulta e pregão. Isso são modalidades de licitação. Tudo bem? Não vamos confundir nunca mais essas duas hipóteses. Tipo de licitação é julgamento, técnica e preço, preço, técnica, melhor, é lance, oferta, modalidade de licitação, concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, consulta e pregão. Tudo bem? Meus queridos, as três primeiras modalidades, ou seja, concorrência, tomada de preço e convite, eles se diferenciam basicamente em função do valor do objeto. Você memorizando o valor do objeto, nós já conseguimos identificar aí as principais diferenças entre concorrência, tomada de preço e convite. Então, vamos lá. Obras e serviços de engenharia, convite, nós teremos a modalidade convite para obras e serviços de engenharia de até R$ 150 mil. Tomada de preço, professor, tomada de preço para obras e serviços de engenharia de até R$ 1 milhão e 500 mil. E concorrência acima de R$ 1 milhão e 500 mil. Então, muito tranquilo. Obras e serviços de engenharia, convite, R$ 150 mil. Tomada de preço, R$ 1 milhão e 500 mil. Concorrência, acima de R$ 1 milhão e 500 mil. Professor, e os demais objetos? Demais objetos, convite até R$ 80 mil. Tomada de preço, até R$ 650 mil. E concorrência, aí você já deve ter adivinhado, acima de R$ 650 mil. Com esses números, você já está bem em relação às diferenças entre concorrência, tomada de preço e convite. Porque isso é o que sempre cai nas provas de concurso. Em especial, nas provas de concurso do IESIS. Tranquilo? Então, vamos lá. Já fizemos essa diferenciação. Lembrando a vocês que a contratação de objetos com valor de até 10% da faixa do convite, nós temos que a realização da licitação não é obrigatória. Então, para obras e serviços de engenharia, até R$ 15 mil. E para os demais casos, para os demais objetos, no caso de até R$ 8 mil, a contratação pode ser direta. E nós teremos um tópico específico sobre isso. Aí nós temos a dispensa de licitação. A licitação, ela é dispensável. Dispensável. A administração, ela poderia fazer a licitação. Pode fazer a licitação. Com objetos abaixo de R$ 8 mil. Ou para obras e serviços de engenharia, com valor abaixo de R$ 15 mil. Mas ele pode dispensar. Critério discricionário, discricionalidade da administração. Dispensável. Licitação dispensável. Tudo bem? Meus queridos, sobre a modalidade concorrência, nós temos que ela é obrigatória. Ela é obrigatória, e é isso que sempre cai em prova de concurso, para compra e alienação de imóveis. Para concessão de direito real de uso. Lembra que nós estudamos lá nos contratos administrativos. Então, para concessão de direito real de uso, obrigatória a utilização da modalidade de licitação concorrência. Licitações internacionais. Contratos de empreitada integral. E para concessões de serviços públicos. Lembra quando nós estudamos contratos administrativos? Concessão de serviço público, obrigatoriamente, a modalidade deve ser a de concorrência. Tudo bem? E por último, o registro de preço. Registro de preços, também nós temos a modalidade obrigatória de concorrência. Tudo bem? Meus queridos, indo direto ao assunto, porque é isso que cai em prova, e por isso que eu quero falar para vocês somente sobre esse tema em relação à tomada de preço, é em relação ao intervalo mínimo entre o edital e a entrega de envelopes. Na tomada de preço, o intervalo mínimo entre o edital e a entrega de envelopes é de 30 dias corridos para os tipos de licitação melhor técnica ou técnica e preço e 15 dias corridos para o tipo de licitação menor preço. Então, tipo de licitação menor preço, 15 dias corridos. Tipo de licitação melhor técnica, técnica e preço, 30 dias corridos, o intervalo mínimo entre o edital e a entrega de envelopes. Professor, e sobre o convite? Meus queridos, sobre o convite, a principal diferenciação é que não existe edital. Isso é pegadinha de concurso. Não existe edital para a modalidade convite. O instrumento de convocação dessa modalidade de licitação é denominado carta convite. Tranquilo? Não podemos errar isso na nossa prova. Não há edital para a modalidade convite. Tranquilo? Professor, e qual é o intervalo mínimo entre esta carta convite e a entrega de envelopes? Cinco dias úteis. Então, mais um dado para vocês. Cinco dias úteis em relação ao convite. O intervalo entre o edital? Não, não temos edital. Intervalo entre a carta convite e a entrega de envelopes. Tudo bem? Seguindo, professor. O senhor falou antes ali em concurso como modalidade de licitação. Meus queridos, não podemos confundir concurso com concurso público. Concurso público que você fez a sua inscrição para exercer a atividade notarial e registral. Concurso como modalidade de licitação é uma escolha de um trabalho técnico, de um trabalho científico ou de um trabalho artístico. Certo? Nós temos aí a instituição de prêmios, uma remuneração para os vencedores. Por exemplo, um projeto arquitetônico de uma praça para uma cidade, um projeto arquitetônico de reforma de determinado prédio público, um concurso de redações entre alunos da rede pública de ensino, são exemplos de modalidade de licitação com curso. Tudo bem? O que eu gostaria que vocês lembrassem do concurso é que é o seguinte, isso sempre cai em prova de concurso. Prova de concurso cai em concurso. Vamos lá. Qual o diferencial, professor? É a única modalidade de licitação em que a comissão especial de licitação não precisa ser composta por agentes públicos. Porque nós temos pessoas que integram a comissão, pessoas de reputação ilibada e pessoas que tenham reconhecimento, que tenham conhecimento dessa matéria. Por exemplo, lá no projeto de arquitetura, nós temos que ter pessoas que tenham conhecimentos em projetos arquitetônicos. No caso do concurso da redação, nós temos que ter pessoas que tenham conhecimento em língua portuguesa, que tenham conhecimento de redação. Por isso, não há necessidade de que os membros da comissão licitatória sejam servidores públicos. Todos os demais modalidades, nós temos obrigatoriedade que a comissão especial de licitação seja formada de servidores públicos. Tudo bem? Mais um dado, porque sempre cai em prova. Professor, qual o intervalo mínimo no caso de concurso? O intervalo mínimo entre a publicação do instrumento convocatório e a entrega dos envelopes no concurso é de 45 dias corridos. 45 dias. Tudo bem? Mais uma modalidade de licitação. Já estamos chegando ao finalzinho da nossa aula. Leilão. Meus queridos, leilão é modalidade de licitação para a venda de bens móveis que não servem mais para a administração. É utilizada para a venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados pela administração. Leilão também é utilizado para alienação de bens imóveis oriundos de procedimentos judiciais, oriundos de dação em pagamento. E neste caso, no caso da modalidade leilão, nós teremos o que? O maior lance. E aí nós temos como tipo de licitação, maior lance. Então vai adquirir o bem aquela pessoa que oferecer o maior lance, desde que seja igual ou superior ao valor da avaliação. Tudo bem? Professor, qual é o intervalo mínimo entre o instrumento de convocação e a entrega dos envelopes? 15 dias corridos para o caso de leilão. Tranquilo? Lembrando, portanto, que o critério de julgamento na modalidade leilão é o maior lance ou a maior oferta. Tudo bem? Seguindo mais uma modalidade, consulta. Meus queridos, consulta é modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços por todas as agências reguladoras. Eu quero que vocês retornem nossos estudos lá sobre as agências reguladoras, certo? Professor, nos dê um exemplo de agência reguladora. O exemplo que inclusive deu origem à modalidade consulta é a ANATEL, a Agência Nacional de Telecomunicações. Para aquisição de bens, estas agências reguladoras devem se valer da modalidade consulta, modalidade de licitação consulta. Tudo bem? Lembrando, entretanto, meus queridos, que é vedada a utilização de consulta, mesmo pelas agências reguladoras, para a contratação de obras e serviços de engenharia. Então, muito cuidado, viu? Consulta para agências reguladoras, mas para aquisição de obras e serviços de engenharia, não se pode utilizar a modalidade de licitação consulta. Tudo bem? Tranquilo, meus queridos? Vamos lá, então. Professor, qual é o intervalo mínimo no caso da consulta? O intervalo mínimo entre a publicação do instrumento convocatório e o envio das propostas é de oito dias úteis. Para você que está anotando, então, oito dias úteis é o intervalo mínimo no caso da modalidade de licitação consulta. Mais uma modalidade de licitação. Nós falaremos agora sobre o pregão. Meus queridos, o pregão, ele é utilizado para a contratação de bens e serviços comuns. Professor, o que são bens e serviços comuns? Já já eu falo para vocês uma lista de bens e serviços que são considerados comuns para fins de pregão. O que eu gostaria de falar para vocês, em primeiro lugar, que o pregão, em regra, ele é opcional. Então, a administração, ela pode ou não valer-se do pregão. Entretanto, o decreto 5.450 de 2005 determinou que para a administração pública federal, ou seja, no âmbito da administração pública federal, o pregão, ele deve ser obrigatório, certo? Então, a preferência de modalidade de licitação no âmbito federal é o pregão e pregão eletrônico. Tudo bem? Tranquilo, então? Então, em regra, para a lei, o pregão é opcional para os estados, para os municípios. Para a União, para a administração pública no âmbito federal, decreto 5.540 de 2005, modalidade obrigatória. Deve ser a modalidade preferencial para aquisição de bens e serviços comuns. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo, professor? Qual é o intervalo mínimo no caso do pregão? No caso do pregão, o intervalo mínimo entre a publicação e o do instrumento convocatório e o envio das propostas é de oito dias úteis. Tranquilo? Tudo bem? Professor, qual a característica fundamental que vai cair na minha prova em relação ao pregão? Vamos lá. A característica fundamental que sempre cai nas provas de concurso é o que? Porque o pregão, ele permite a inversão nas fases naturais da licitação. Nós aprenderemos daqui a pouquinho quais são as fases naturais da licitação. Mas saiba que no pregão, essas fases, elas podem ser invertidas. Por exemplo, nós temos primeiro o julgamento das propostas e depois a habilitação dos licitantes. Como assim, professor? Isso mesmo. Então, você primeiro, em razão do princípio da eficiência, a doutrina justifica nesse sentido, nós temos primeiro o julgamento das propostas. Eu julgo primeiro as propostas e depois eu verifico a habilitação dos licitantes. Professor, então quais são as etapas do pregão? Vamos lá. Nós temos a convocação, a classificação, a habilitação, a adjudicação e, por último, a homologação. Então, olha que diferente. Convocação, aí já julgamos, classificação, habilitação, adjudicação e homologação. Professor, o que seriam esses bens e objetos comuns que o senhor nos disse que ia nos dar uma lista? Quem quiser aprofundar o tema, não há necessidade de aprofundamento sobre esse tema específico, mas é no decreto 3.555 de 2000. Lá nós temos um rol taxativo para a união, para a união de bens e serviços comuns que podem ser contratados mediante pregão. Professor, nos dê alguns exemplos. Água mineral, combustível e lubrificante, uniformes da administração, veículos automotores em geral, serviços de digitação, serviços médicos, serviço de jardinagem, motorista, serviço de motorista, serviços gráficos em geral, serviços de tradução, serviço de telefonia fixa, serviço de telefonia móvel. Então, serviço de telefonia móvel, nós podemos utilizar a modalidade pregão. Podemos para a administração municipal e estadual, porque para a união, a modalidade pregão, nós já vimos, ela é preferencial, pregão de forma eletrônica. Tudo bem? Professor, há alguma vedação para a utilização do pregão? Vamos lá, meus queridos. É proibida a utilização do pregão em todas as esferas da República Federativa do Brasil para contratação de obras e serviços de engenharia, para locações imobiliárias e para alienação em geral. Então, essas três hipóteses, contratação de obras e serviços de engenharia, locação imobiliária e alienações em geral, nós não podemos utilizar a modalidade de licitação pregão. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Seguindo nossos estudos, registro de preços. O que é isso, professor? Professor, registro de preço é utilizada para compras, obras ou serviços rotineiros da administração. Serviços de rotina. Neste caso, ao invés de fazer várias licitações, a lei autoriza que a administração realize uma concorrência, ou seja, uma licitação na modalidade concorrência, e a proposta vencedora, ela fica registrada e ela passa a fornecer os serviços por determinado tempo, ou seja, mas somente para compras, obras ou serviços rotineiros da administração. Tudo bem? Professor, quais seriam as características deste registro? Muito, muita atenção para vocês que sempre cai isso em prova, ó. Primeiro, utilização da modalidade concorrência. Por isso que alguns doutrinadores não colocam registro público, registro de preço, desculpa, sobre, é como modalidade, porque nós obrigatoriamente no registro de preço devemos utilizar a licitação na modalidade concorrência. O registro não pode superar o prazo de um ano. Então, a validade do registro de preços é de um ano. E os registros também devem ser publicados a cada três meses na imprensa oficial. Então, necessidade de publicação trimestral na imprensa oficial. Tudo bem, meus queridos? Finalzinho da nossa aula. Professor, o senhor nos disse que ia falar sobre as fases da licitação. Nós já vimos a inversão lá no pregão. Professor, quais são as fases da licitação? Nós temos, primeiro, uma fase interna, certo? Uma fase interna da licitação, que ela começa com a elaboração do projeto básico para obras e serviços de engenharia, certo? Nós temos, depois, o orçamento. Temos, em seguida, a previsão de recursos orçamentários e a contabilidade com o PPA, com o plano plurianual. E aí nós temos a abertura de um procedimento administrativo para verificar se há necessidade dessa contratação, certo? E, por fim, a designação da comissão. Mas o que cai na sua prova geralmente não é a fase interna. Não é essa fase que nós falamos agora para vocês do projeto, orçamento, previsão de recursos orçamentários, contabilidade de plano plurianual, abertura do procedimento administrativo para verificar a necessidade da contratação, designação da comissão. O que cai na prova é a fase externa. Então, anotem lá. Fase externa. São cinco etapas. Primeiro, a convocação, a habilitação, classificação, homologação e adjudicação. Então, primeiro, nós convocamos as pessoas interessadas. Elas são habilitadas. Verificamos se elas preenchem os requisitos legais. Aí, nós teremos o julgamento das propostas, ou seja, teremos a classificação conforme o tipo de licitação. Lembram lá? Melhor preço, melhor técnica. Verificado isso, verificado a classificação dos licitantes, teremos a homologação do procedimento e, por fim, a adjudicação. Tranquilo? Lembrando que essa fase é invertida no procedimento do pregão. Tudo bem? Tranquilo, meus queridos? Beleza? Então, para encerrar a nossa aula, falarei para vocês sobre a contratação direta. Meus queridos, a legislação, ela autoriza a realização de contratação direta sem licitação, de forma excepcional. Então, a regra é o que? Obrigatoriedade de licitação. Exceção. Contratação direta pela administração. Essa contratação pode se dar por meio de dispensa de licitação nos casos do artigo 24 da lei 8666, de 93. Professor, quais seriam os casos de dispensa de licitação? Na dispensa, meus queridos? A competição, ela é possível. Ela é possível. Mas, a sua realização, em razão de conveniência e oportunidade da administração, ela é dispensável. É uma decisão discricionária da administração. Certo? Então, aquilo que nós já estudamos lá, contratação de objetos de pequeno valor, objetos lá até 8 mil reais ou para obras e serviços até 15 mil reais, a licitação, ela é dispensável. Tranquilo? Então, eu quero que você faça a leitura do artigo 24, sempre lembrando do que? Artigo 24 da lei 8666, de 93. Que no artigo 24, anote lá no seu Admeco o que é. A licitação, ela é dispensável. Todas aquelas hipóteses que nós temos lá, a competição, ela é possível. Mas, por conveniência e oportunidade da administração, ela pode dispensar. Ela é dispensável. Tudo bem? Tranquilo? Daqueles incisos todos, o que mais cai em prova é a compra de hortifruti, grangeiros, pão e outros gêneros perecíveis. Nesse caso, a compra, ela é feita diretamente com base no preço do dia. Mas é uma licitação dispensável. Tranquilo? Beleza? Licitação inexigível. Professor, quais são os casos em que há inexigibilidade de licitação? São os casos do artigo seguinte que você vai fazer a leitura. O artigo 25. No artigo 25, nós temos que a licitação, ela é impossível. Não há possibilidade de competição. Há uma completa inviabilidade de competição. Por isso, a licitação, ela é inexigível. Leia-se, ela é impossível. Essa decisão, ela não é por conveniência ou oportunidade. Ela é uma decisão vinculada. A administração não pode fazer licitações nos casos do artigo 25. Professor, os principais incisos que caem na prova. Contratação, aquisição de materiais e equipamentos ou gêneros com representante comercial exclusivo. Se nós só temos um representante, um único representante que fornece esse material ou esse equipamento, essa licitação, ela é inexigível, porque ela é impossível. Contratação de serviços técnicos de natureza singular, com profissionais de notória especialização. Contratação de profissionais de setor artístico consagrados pela crítica. Imagina, vamos contratar o Roberto Carlos para cantar em uma festa da administração pública em comemoração aos 500 anos da República Federativa do Brasil. Não há falar em licitação. Por quê? Porque não há possibilidade de competição. Tudo bem? Tranquilo, meus queridos? Beleza? Vamos lá. A licitação, ela também é vedada, ela também é proibida nos casos de extrema urgência. Em havendo extrema urgência, e é uma decisão vinculada, a licitação, ela é proibida, ela é vedada. Professor, nos dê um exemplo. Durante uma epidemia, a compra de vacinas. Essa compra de vacinas, ela tem licitação proibida, licitação vedada, porque em razão da extrema urgência da compra deste produto, na utilização deste serviço. Por isso, é uma decisão vinculada, licitação vedada ou proibida. E por último, para encerrar a nossa aula, licitação dispensada. Meus queridos, não confundam. Artigo 24, licitação dispensável. Artigo 25, licitação inexigível. Leia-se, impossível. Lembra do VU? Inexigível, impossível. Agora, a licitação dispensada, nós temos uma contratação direta em razão de uma decisão vinculada. E nós não estamos mais nesses dois artigos. Nós teremos essa previsão no artigo 17. O artigo 17 é um rol taxativo. Aquele rol do artigo 17, de licitações dispensadas, é um rol taxativo. Façam a leitura do artigo 24, 25 e 17, com atenção em relação a que o artigo 24, licitação dispensável, artigo 25, licitação inexigível, e artigo 17, licitação dispensada. Lembramos que nós temos também a licitação vedada, no caso de extrema emergência. Para encerrar a aula, vou trazer o último assunto para vocês, que sempre cai em prova e os alunos erram, e eu não gostaria que vocês errassem, que é a diferença entre licitação fracassada e licitação deserta. Meus queridos, licitação fracassada é aquela em que comparecem os interessados, mas nenhum atende às necessidades da administração. Neste caso, nós temos que reabrir um prazo de oito dias úteis para apresentação de novos documentos, certo? Ou então de melhoria das propostas. Mas na licitação fracassada, as pessoas comparecem. Comparecem os licitantes, mas nenhum deles atende às necessidades da administração. Na licitação deserta, e você lembra de um deserto? Um deserto é o que não tem nenhuma pessoa. Então, na licitação deserta é o Saara. Não aparece ninguém. Não aparece nenhum interessado na licitação. Neste caso, da licitação deserta, nós temos uma autorização de contratação por dispensa de licitação. Lá no artigo 24. A licitação, neste caso, ela é dispensável, desde que mantidas todas as condições já pré-estabelecidas. Mas então, licitação fracassada, lembrem, comparecem os interessados, mas ninguém preenche os requisitos. Licitação deserta, deserto Saara, não aparece ninguém. Licitação dispensável. Beleza, meus queridos? E assim, nós encerramos a nossa aula sobre licitação. Você está muito bem, certo? O que cai na prova de concurso de cartório é o que eu falei para vocês. Façam a leitura dos artigos que eu mencionei. E vamos juntos. Até a nossa próxima aula. Daqui a pouquinho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto